Fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. Foi falta e o juiz está confirmando. Conseguiu tirar a bola dali. Meteu a bola para frente. Ele está tentando achar um espaço. O está, estava bem colocado, cortou a bola. Apitou ali o juiz, falta marcada. Carly. Danilo Barbosa. Tietê. Tietê. Tenta o lançamento. Tietê. Fez o lançamento para frente. Lopes. Tentou o passe. Lopes. Está livre na ponta. Lá vem a batida. Perdeu. Jogou na frente para ver o que dá. Carly. Danilo Barbosa. A metida de bola para frente. Passou muito bem pelo alto. Chegou junto e conseguiu roubar.